Olá pessoal, meu nome é Marcos, bem-vindo ao nosso canal Empresário Ledges. O tema do vídeo de hoje é habilidades que você precisa ter para se tornar uma pessoa bem-sucedida nos negócios ou melhor, habilidades que você que é empreendedor ou que quer começar a empreender, precisa ter. Roda a vinheta! Antes de tudo pessoal, gostaria de pedir a vocês que estão assistindo, já deixe seu like, clica no sininho, você será alertado sempre que a gente postar novos conteúdos e também deixe seu comentário. Pessoal, sem enrolação, sabemos que hoje a faculdade que você escolheu, que eu escolhi, nos ensinou muitas coisas, não é? Mas, ela não nos ensinou como ficarmos ricos, como empreender, como devemos nos arriscar, não é mesmo? Ela apenas nos passou um monte de conteúdo e nos jogou no mercado de trabalho, que a cada dia, a cada tempo que se passa, vem se mostrando cada vez mais saturado. Então, esse vídeo de hoje é para mostrar para vocês quais são as habilidades que você, que quer começar a empreender, precisa ter. Quais são as principais habilidades que vocês precisam ter? Então, vamos lá! A primeira habilidade que você precisa ter é saber trabalhar em equipe. Pessoal, ninguém consegue fazer nada sozinho. Uma empresa é feita por pessoas. São elas que garantem sua existência e crescimento. Trabalhar em equipe é um dos fatores para o sucesso de uma organização, pois a atuação coletiva aumenta o desempenho dos funcionários e favorece a construção de um patrimônio colaborativo. Um time que rende resultados positivos é aquele com boa comunicação, onde a competitividade interna dá lugar à cooperação para que a organização alcance seus objetivos. Lógico, de início, você não vai conseguir sair contratando um monte de funcionário, mas tudo tem um início. Delegar funções, se cercar de pessoas boas e competentes é o melhor caminho. Pessoal, segunda habilidade, Network. Pessoal, Network é um termo que designa um trabalho em rede, realizado a partir de movimento ou ações de expansão, manutenção ou aperfeiçoamento. Agora, para entendermos melhor essa habilidade, devemos ter em mente que quem não é visto não é lembrado. Essa máxima faz todo o sentido em diversas situações, incluindo o mercado de trabalho, é lógico. Em tempos de internet, basta alguns cliques para se conectar com o universo de profissões e empresas, por isso é preciso fazer diferente e se destacar. Investir em Network é uma solução inteligente nesse contexto, para atrair atenção sem deixar o profissionalismo de lado. Agora, com isso em mente, devemos entender que, se cercar de pessoas que possuam o mesmo interesse que o seu, estarem em um ambiente que agregue valores e conhecimento, busque sempre contatos que falem a mesma língua que você. São atitudes que irão fazer você prosperar. Terceira habilidade, falar bem em público. Realmente, essa é complicada, não é mesmo? Nem todo mundo possui essa habilidade. Pessoal, não estou falando que uma pessoa que é tímida, por exemplo, não terá sucesso no seu negócio. Não é isso. Você pode ser tímido e conseguir falar de modo que você consiga passar uma credibilidade. O mais importante é focar nas suas características, aperfeiçoá-las. Lembrando que o mais importante é conseguir transmitir o que você quer para a pessoa de forma clara e, como eu falei, de forma a passar credibilidade em suas informações. Quarta habilidade, liderança e gestão. Como eu disse no início desse vídeo, a faculdade não vai te ensinar a empreender e nem muito a praticar a arte da liderança, não é mesmo? Imagina você, empresário, lidando com inúmeros empregados, dependendo várias coisas diferentes, cada funcionário com sua particularidade. Fora isso, os desafios de qualquer empresário no próprio dia a dia. É difícil, não é mesmo? Então, isso vai exigir muito de você. Você terá que saber lidar com problemas diários. Capacidade de delegar vai ser muito importante para você. Isso vai te exigir ainda uma grande inteligência emocional. Essa habilidade, para mim, é uma das mais importantes. Existem cursos voltados para essa habilidade, que com certeza irão te auxiliar em muito. Mas a experiência que você terá com o tempo te proporcionará ser um ótimo líder, ou melhor, um grande gestor de pessoas. Isso com certeza irá te fazer o seu empreendimento prosperar. Ah, uma dica extra para vocês. Você, como empreendedor, como gestor, tenha em mente que dizer não é altamente normal e aceitável. Então, aprenda a dizer não. Não tenha medo de dizer não. Tenha em mente que você, como gestor, você também não tem a necessidade de explicar o seu não. As pessoas, hoje em dia, possuem medo e dificuldade de aceitar ou dizer o não. Mas, para você, gestor, para você, um futuro empreendedor iniciante, isso é perfeitamente normal. Isso vai fazer com parte do seu dia a dia. E quanto antes você aprender isso, mais rápido você alcançará o seu sucesso. Quinta habilidade. Busque sempre conhecimento. Pessoal, ninguém sabe tudo. Ao ponto de parar no tempo. Um bom empreendedor busca conhecimento o tempo todo. Ele busca novas técnicas, novas tecnologias. Ele está sempre buscando conhecimento. Seja para agregar no seu negócio ou mesmo para diminuir algum custo em sua linha de produção, por exemplo. Então, pessoal, na era da internet, onde a informação está facilmente ao seu alcance, tenha sempre em mente conhecimento é poder. Sexta habilidade. Saber contratar funcionários. Aqui você pode me perguntar, mas Marcos, isso é uma habilidade? É assim, pessoal. Tenha em primeira mente que nunca contrate alguém que você não pode demitir. Normalmente, pessoal, e você pode ter algum exemplo aí próximo de você, negócios onde o dono contrata um irmão, ou o pai, a mãe, ou ainda o seu melhor amigo, estão fadados ao fracasso. Isso acontece em muito porque você tem vínculos com essa pessoa. Assim, você terá dificuldade em delegar funções, ensinar ou mesmo demitir se for necessário. Dessa forma, pessoal, você terá que aprender a buscar o equilíbrio necessário entre as habilidades técnicas e o próprio perfil comportamental do seu futuro candidato. Então, é muito importante você pesquisar a pessoa que você irá contratar. Rede social é um bom exemplo disso. Fica a dica. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje de algumas habilidades que julgo que você deve adquirir ou aperfeiçoar para que você se torne um empreendedor de sucesso. Peço mais uma vez que deixe seu like, comenta aqui, informe o que você gostou, o que você achou desse vídeo, sugirem novos temas. Isso vai nos contribuir para o nosso crescimento pessoal e do nosso canal. Até uma próxima! Tchau!